Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Amaral, filho do canal Divinos Grandes Digitais. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, vamos lá. Sempre estou procurando trazer novidades, informações sobre pagamentos e investimentos que eu faço, porque o pessoal fica desconfiado. Às vezes a gente entra aqui e sai mostrando várias coisas aí nesse sentido e muitas vezes tem muitos que é dito e geralmente você vê aqueles valores exorbitantes, mas não sabe se realmente aquilo ali é verdade ou não. Então aqui geralmente eu trago aquilo que é verdadeiro, por isso que eu não gosto muito de trabalhar com edições de vídeos, é justamente por isso. Se ver algum erro ou escutar alguma palavra errada, eu peço perdão aí nesse sentido, mas é seguindo dessa forma que eu gosto de ser direto e sincero na verdade. Tá ok, pessoal? Então aí é o vídeo anterior aí, eu acho que eu não devo ainda ter baixado, mas aí eu tava falando sobre a Uniex, né, que é uma mineradora, ela é um pouco diferente relacionada às tradicionais do mercado, por quê? Porque aqui ela é uma multimineradora, né, na verdade. Então também como hoje eu tô trazendo, no caso, na verdade, a Vixes, né, nesse sentido aí. Por que que a gente fala que é uma multimineradora? É porque a mineradora, na verdade, você pode minerar, só dependendo da situação, como aqui a gente tem três maneiras de minerar, né, ou seja, através do que a gente chama os algoritmos, né, deixa só a página atualizar aqui para eu explicar melhor para vocês. Então aqui a gente tem três formas de estar minerando, por isso que eu falo que é uma multimineradora, que é justamente por esse detalhe, tá certo? Que as mineradoras tradicionais que a gente vê no mercado, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, era a questão, só tem só a questão do chá, a maioria delas, ou seja, você só minera o Bitcoin ou o Bitcoin Cash, tá ok? Aqui não, aqui você escolhe, no caso do chá, você pode minerar o Bitcoin Cash, que é o meu caso, ou você pode minerar 50% Bitcoin Cash e 50% Bitcoin, tá ok? Ou Bitcoin SV, ou Bitcoin Volta, ou Digibyte, aí quem escolhe é você, fica a seu critério, na verdade, tá ok? No caso do script, que é o algoritmo para você minerar Litecoin, Syscoin, Verde e Dogecoin, tá ok? E no caso do ETAHASH, é Ethereum ou Ethereum clássico, tá ok? Ainda não investi aqui, mas eu vou investir dentro dos próximos dias. Então aqui, eu investi justamente no Bitcoin Cash, por ser mais rápido pela questão até do poder de mineração, tá ok? E já no caso do script, eu achei melhor minerar o Dogecoin, que aí se a gente ver aqui, ó, por dia eu tenho 323 Dogecoins minerado aqui, tá ok? Com poder de 469, que eu vou aumentar também esse poder aqui, na verdade. Então, como o saque lá, se não me falha a memória, parece que é 1.500 Doge, bora ver aqui agora, só para eu tirar essa dúvida aqui perante a vocês. Vamos lá, clicar aqui em Doge, o mínimo de depósito é 1.000 Doge, tá certo? Ou seja, se você for investir e repetindo e lembrando, invista aquilo que vocês podem perder, ou seja, o que a gente sabe, como essas mineradoras são de risco, na verdade, elas passam um tempo, mas depois saem do mercado. Então a questão é, quanto mais rápido ou no início você investir, melhor que você recuperar logo o seu investimento e comece a obter só lucro, tá ok, pessoal? Então no caso aqui, eu estou próximo de receber os meus investimentos, né? Ou seja, aquele valor que eu investi, para depois começar só, é, viver do rendimento, né? Que no caso lá da Uniex, eu estou só na questão do rendimento. Aqui eu estou começando, digamos assim, a empatar, porque eu ainda não tirei totalmente o meu investimento, mas já estou próximo já. Acho que daqui a mais uma semana eu já devo estar tirando já o meu investimento, no caso. Aí no caso, para você, é, fazer a retirada, que aqui a gente chama de deduzir. Vamos lá. Pronto, são 1.500 Doge. Então a cada cinco dias na parte da mineração lá, como vocês viram lá, que é 323, tá ok? Vamos voltar lá. No caso aqui, então, se a gente for ver, ó. A cada cinco dias, praticamente, eu vou estar, é, retirando aqui, 1.500 e... 1.600 Doge. 1.615 Doge, aproximadamente. A cada cinco dias. Então aqui também, no caso do Bitcoin Cash lá, é, um milhão e meio, na verdade. Então aqui, se a gente for analisar aqui, eu tenho, eu ganho 135 Bitcoin Cash por dia, 135 mil. Então leva aí, aproximadamente, algo em torno de 11 dias. Para eu poder estar recebendo, 11 a 12 dias, aproximadamente, para poder estar, é, fazendo saque. Mas aí, o que é que eu faço, geralmente, aqui? Para eu poder estar recebendo aqui, deixa eu ver aqui, na... Eu botei aqui, é, equilíbrio. Deixa eu passar logo isso aqui para vocês, depois eu vou entrar lá na parte de história. O que é que eu faço? Dependendo aqui, eu faço o quê? Muitas vezes eu não estou, preterivelmente, resgatando na moeda, tá certo? Eu estou fazendo o quê? Eu estou trocando por dólar. Então aqui eu já tenho o quê? Já 1,23. O mínimo de saque de dólar, na verdade, é, no caso aqui, ele é a partir de 2 dólares e meio. Então, ou seja, a cada 2 dólares e meio, você já pode fazer a retirada, tá certo? Então você vem aqui, ó, troca, ele já faz a troca automaticamente, tá certo? Ele já bota esse peso, ele já vai, já entrar aqui para a parte de dólar, tá ok? Ele já fica disponível aqui. Aí, bora aqui na parte de histórico, eu quero mostrar a vocês também como eu estou fazendo já o resgate, né? Nesse sentido. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o resgate primeiro do meu investimento, né? Que se vocês forem olhar aqui, ó, praticamente aqui foi no dia... 14 de fevereiro eu fiz um investimento aqui de 23 Litecoins, no dia 22 eu fiz de 10.000 Dogecoin, já no dia 15 de março, ou seja, quase um mês depois, aí eu fiz de quase 20.000 Doge, e no dia 14 de 4, tá certo? Eu fiz de quase 11.000 Doge. Então isso aqui vem resultando na compra de energia também, porque da forma que você faz o rebaixamento de cimento aqui, aqui já vai te informando as compras de algoritmos, né? Ou seja, do algo horrível para vocês poderem minerar a moeda que vocês desejam. Então vocês podem ver aqui que, na verdade, a minha última compra de energia, ela foi ontem praticamente. Aí dá como se fosse hoje, por causa do horário, tá certo? Aí nesse sentido aí, retirada, que é o que eu estou resgatando, né? Como a gente fala aqui, é o nosso resgate, tá certo? Então vocês podem ver, ó, dia 1º, dia 23, dependendo da situação, é a cada 3 ou 10 dias, dependendo. Porque eu vou muito pela questão de quanto eu já tenho de dólar. Se eu tiver o mínimo, que é base média, eu estou estipulando como geralmente sempre 3 dólares, ultimamente, na verdade, que aí vocês vão poder ver, ó, a partir de mês 6 aqui, ó, dia 1º deu 2,57. Dia 5, me deu 3 e 14. Dia 10, 5 dias depois, 4 e 42. Dia 20, eu já deixei passar 10 dias. Aqui me rendeu um pouco menos, por quê? Porque aqui já foi na questão do halving, né? Que foi no dia 10 pro dia 12, mais ou menos, no mês passado. Então aqui já houve uma queda. Então aí vocês podem ver, ó, que base média é o quê? Sempre 3 dólares, quase, ó. O último dia que foi o dia 1º. Então, provavelmente, como ontem eu fiz a questão da compra de energia, se eu não tivesse feito a compra de energia, hoje, praticamente, eu já estaria resgatando mais ou menos esse valor aqui também. Por quê? Por causa do investimento que eu fiz em Dogecoin. Então em Dogecoin, ali, ele ia me dar algo em torno de 2 dólares e alguma coisa. Com mais um e pouco, quase 4 dólares. Então já me fazia esse resgate. Tá entendendo? Então é justamente isso que eu faço. Tá ok, pessoal? Então, vou deixar aqui abaixo da descrição do vídeo o link de indicação da VIX, né? E lembrando a vocês, sempre investam aquilo que vocês podem perder, tá certo, pessoal? Porque como é investimento de risco, isso aqui é como a gente chama, investimento de risco, tá certo? A gente sabe que tá hoje e possivelmente não tá amanhã, tá ok? Como também, eu sempre indico, é um curso que eu fiz um tempo atrás, que foi do Ronaldo Silva, que é o Segredos do Bitcoin, tá certo? Que ali eu me baseio um pouco mais em relação ao que é Bitcoin, o que são as criptomoedas em si, tá entendendo? O melhor momento de compra e venda dessas moedas, como fazer trade. Porque trade, ele é um pouco diferente da questão do mercado do que a gente faz, de mineração e de faucets, né? No caso, ele mais ou menos é bem semelhante ao mercado de ações. Ou seja, o que é a questão de você comprar ações no mercado de determinadas empresas. Então o trade, ele é mais ou menos nessa sistemática, tá ok? Então a onda também eu tiro um bom rendimento, porque tem algumas moedas que são minhas queridinhas aí, a principal delas hoje em dia é o Bitblocks, no caso. Porque geralmente eu já cheguei a tirar mais de 400% de retorno em cima dos meus investimentos aí, nesse sentido. E pessoal, pra quem já é inscrito, eu agradeço de todo o meu coração, né? Aí por serem inscritos. Sempre dê o seu like, tá certo? Pra que o YouTube sempre possa estar se lembrando de nós aqui e nos indicando a mais pessoas aí, porque o nosso assunto se torna de relevância, né? E de interesse do pessoal. E ativa os sininhos aí, pra que os próximos vídeos que a gente possa lançar aqui no canal, vocês sejam avisados, tá certo pessoal? E aqueles que não são inscritos, se inscrevam, tá certo? Pois sempre estamos trazendo assuntos de interesse de vocês, sempre novidades, tá ok? Deixem o seu like, o seu joinha aí, ou o seu dislike também, né? Quem sabe? Pra que o YouTube possa entender aqui que a gente está trazendo assuntos que são de relevância e de interesse de vocês. Tá ok, pessoal? E ativa os sininhos, da mesma forma também, porque sempre que a gente tiver com um vídeo novo aqui lançado no canal, vocês sempre vão estar sendo sobreavisados. Tá ok, pessoal? Grato pela atenção de vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!